O ponto que vale menos, né? É. Nossa, eu jamais ia ficar correndo atrás daquilo lá. Eu nunca entendi quadribol, bicho. Não, você sabe que tem uns caras que jogam isso no Ibirapuera, né? Correndo a pé. Ficam correndo no Ibirapuera com umas vassouras. Tipo assim, não precisava da vassoura. Podia ser tipo o rugby. Essa notícia que você me acabou de dar acabou com o meu dia, cara. Não, ninguém faz isso, cara. Procura aí, time de quadribol Brasil. Não. A vassoura não tem nenhuma utilidade. É simplesmente pra impedir o... Eu acho que é pra impedir o contato físico dos lazarentos. Olha, vê nas cenas dali. A de baixo. Dragões da Tormenta versus Minerva. Amistoso de quadribol. Não, 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 não. Cara, isso acabou com o meu dia de um jeito, velho. Cara, isso acabou de arruinar a minha semana, provavelmente. Eu fui fazer uma matéria lá no Ibirapuera, lá onde tinha uma galera jogando. Super gente boa, eles super atenciosos, assim. Bem legais, mas... Aí você fica... Ah, tem de brincadeira comigo. Não, não, não. Isso aqui não... Não, isso aqui não. Não é possível. Ah, isso aí é lá. Por que que tem o pauzinho? Ah, não, cara. Para. Sorvete, sorvete. Sorvete, sorvete. Sorvete, sorvete. Tipo assim... Tipo assim, eu entendo o esporte, assim, a... Numa boa, se não tivesse a porra dessa vassoura. E era no Ibirapuera mesmo, né? Aham. Cara, é só não ter essa vassoura que dá para fazer nos Jogos Olímpicos, isso aí. Cara, eu estou extremamente triste. Por que que tem essa vassoura, cara? Eu juro que eu não entendo. Dragas contra Minerva. Meu Deus do céu, cara. O que que a humanidade se tornou, bicho? Não, eu não estou... Eu estou... Eu estou vendo isso aqui, mas eu não estou acreditando. Esse cara de azul ali que jogou a bola no outro para tirar uma vantagem. Ele deve achar que ele é tipo um Draco Malfoy, né? Um cara meio vilão, assim, que se aproveita da boa vontade dos outros e ganha o jogo, ó. Olha o que ele fez, ó. Só que ele deu uma corridinha patética depois, ó. Será que cada um deles fica simulando uma personalidade, tipo alguém do filme do Harry Potter? Provavelmente. Provavelmente, né? Ah, que coisa triste, cara. É um Harry Potter, um Rony. Ô, Rony. Ah, é tosco, porque o negócio não fica no alto, os caras não ficam voando. Aí é uns negócios meio de... De quê? De... Aquele material que faz bambolê, sabe? É. É um cabo de vassoura e um bambolê. E aí os caras batem, quebram o negócio, o troço cai no chão. Nossa senhora. Cara, como é que você discute uma... Como é que se arma uma estratégia para isso? Tira a camisa, Yama. Tira a camisa. Tira a camisa, tô falando sério. Pra não confundir. Pra não confundir, tô falando sério. E aquela bolinha pequenininha dourada que só o Harry Potter pega? Então, é essa que eu iria atrás. O que é isso que vale? Eu não vou ficar batendo uma bolinha nos outros. Batei essa bolinha aí nesse jogo? Será que alguém joga ela alguma hora? O juiz... Ela aparece do nada, né? O juiz tira ela do bolso e joga pra cima. Finge que ela apareceu do nada. É. Cara, mas qual que é a estratégia disso, velho? Eu sempre fico feliz com ter uma bola vindo na minha direção. Porque eu posso dominar ela e chutar de volta. Não é bom quando você vai no Ibirapuera e vem uma bola rolando na sua direção? É. Aí você domina ela e toca de volta? Dá aquela vontade de dar uma bicuda absurda e sumir com a bola do cara? Ah, isso também dá. Se tivesse 12 anos, com certeza eu faria isso. Eu convivo com muitos impulsos desses na minha cabeça. Diariamente. Tipo assim... Sei lá, tô andando com o meu cachorro na rua, tem um cara passando e sobe, vem assim. Dá um soco na cara desse cara. E obviamente eu não dou, mas eu convivo com muitos impulsos desses. Eu sou muito bom em não obedecer esses impulsos. Eu tava esse dia mal pra caralho, passando um ônibus na minha frente, assim. Falei... Se joga. Eu vou botar a cabecinha. Eu vou botar só a cabecinha. Eu também escuto essa voz também. Um dia, cara... Eu lembro de um dia que eu quase fui. Cara... Eu quase fui nessa. E depois dá uma coisa de tipo assim... Nossa, por que que eu... Depois veio uma culpa desgraçada. Por que que eu tive vontade de fazer isso? Eu acho que eu nunca mais cheguei nem perto disso por causa desse dia. É. Lá em Sorocaba. Nossa. Isso porque nós não somos doentes de verdade, mas o cara que tem toque, transtorno mesmo... Ah. Ele tem isso o dia inteiro, o tempo inteiro, cara. Igual o Dilera, né? O Dilera já é outra parada. É de falar. É. O do Dilera não é uma parada psicológica. É uma parada neurológica. Tem um... Tem uma parte do cérebro dele mesmo que deu problema. Ah, tá. E aí é um problema neurológico mesmo. Porque, por exemplo, a gente, por exemplo, a diferença entre nós e o Dilera é que... Você vê um gordo, você também pensa. Gordo escroto. Tipo assim, no restaurante. Aham. Mas a gente tem um freio, né? Então ele, neurologicamente, não tem esse freio. E ele tem o impulso de... Ele tem que falar. Ele precisa falar. Mas todo mundo devia ser igual o Dilera, então. Exato. O que não tem esse impulso. O Dilera é o que tá certo. É o único cara que tá certo. É. Quem não tem, Tourette, é que tem uma síndrome. Porque a gente fica mascarando a nossa sinceridade, né? Exato. Que é o que a gente queria falar mesmo. Chamar as mulheres de gosto. Ele falou que uma vez o cara bateu nele. Que passou um cara bombado com a mina e ele não conseguia parar de chamar ela de puta. E ele começou a botar a mão na mão. Puta, puta, puta. E o cara, o que que é, irmão? Falando aí o quê? Imagina que tristeza, cara, conviver com essa porra. Bom, esse foi o quadribol. Quadribol. Pelo amor de Deus, cara. É brincadeira ou não? Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV. Porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho. Mas cogita se inscrever lá. Assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade. E a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Obrigado.